Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu gostaria de falar sobre esse mangá aqui, B-Stars. Bom pessoal, recentemente eu voltei a ler B-Stars, esse mangá com esse lindo lobo cinzento aqui da capa. Eu tinha parado na edição número 3, eu não gosto mais de acompanhar quadrinhos mensalmente, bimestralmente e por aí vai porque eu esqueço o que aconteceu na minha história anterior, então eu preciso voltar a ler a edição anterior e cara, vira um caos. Então eu prefiro deixar acumular algumas edições e fazer uma leitura direta desses volumes. E em mãos aqui eu tenho 9 edições, então eu voltei a ler desde a edição número 1. Bom pessoal, eu acabei mentindo para vocês aqui porque eu não tenho 9 edições, eu tenho 8. O volume 6 até o momento eu não tenho, mas está chegando para mim. Eu fiz um post na aba comunidade, olha a capa desse volume 9 aqui, bem bonita, comprei essa semana na banca de jornal. Eu fiz um post na aba comunidade do YouTube também aqui no Instagram e o Guilherme, que é um inscrito aqui do canal, ele viu esse post e comprou a edição pelo preço de capa na cidade dele e enviou para mim, mas com esse caos que está sendo os correios ainda não chegaram. Eu queria fazer esse vídeo com todas as edições disponíveis, mas como eu não sei quando irá chegar a edição número 6, então decidi fazer esse vídeo porque eu estou curtindo muita série e queria aproveitar o hype das leituras aqui do mangá B-Stars. E também agradecer ao Guilherme nesse vídeo por ter comprado a edição e ter me enviado sem nenhum custo a mais do que os preços da taxa de correio e também o preço de capa. Então valeu Guilherme, já agradeci você pelo Instagram, mas nesse vídeo aqui eu reforço. B-Stars é um mangá que encontra-se em andamento no Japão. Até o momento já foram publicados 18 volumes, se eu não me engano, e aqui no Brasil foi lançado o volume 9 com essa capa linda que eu já mostrei. Na verdade todas as capas de B-Stars são muito lindas, né? A autora, a mangaka aqui, chamado Paru Itakage, eu acho que é assim que você pronuncia, ela faz algumas aquarelas assim lindíssimas, olha isso. Nossa, caiu aqui. Todas as capas é uma obra de arte, na minha opinião. Eu curto muito trabalhos que são feitos assim com aquarela. E a capa do volume 1. Infelizmente algumas edições estão esgotadas, mas você encontra com certa facilidade agora no site da editora Panini, o box dos volumes 1 a 5 que foi lançado, relançado recentemente. Então talvez, talvez eu digo a Panini possa publicar os demais volumes que estão esgotados. Então talvez seja uma chance para você começar essa linda série. Bom, entrando um pouco na história do mangá, o mangá vai tratar-se de um drama humano com seres antropomórficos. Ou seja, os personagens são retratados como animais, como o Legoshi aqui da capa, que é o protagonista do mangá e é um lobo cinzento. Mas apesar dos personagens carregarem as características da sua espécie, eles são bem humanos. B-Stars é um título dado a um indivíduo dotado de um talento enorme, com muita notoriedade. Poucos seres conseguem ter esse status e quem consegue chegar a esse nível é conhecido como um B-Stars. Bom, a autora do mangá criou uma ambientação onde teremos seres carnívoros e herbívoros, ou seja, caçadores e a própria caça. Eles convivem juntos no mesmo espaço. Porém, existem leis que proíbe os carnívoros de se alimentarem dos herbívoros, ou seja, da própria carne. Eles se alimentam com nutrientes característicos a cada espécie. Porém, alguns seres carnívoros fazem o uso do mercado negro, um mercado totalmente legal, onde eles podem comprar carne vermelha, ou melhor, carne dos seres herbívoros e até mesmo sangue, para poder saciar a vontade de comer a carne, beber o sangue e não sair atacando os seres herbívoros que circulam pela cidade. Bom, bem no comecinho do mangá, um animal herbívoro chamado Tem acaba sendo assassinado por um carnívoro da escola Sheraton. A escola entra em pânico, pois todos sabem que o assassino está solto e pode fazer outras vítimas, principalmente os herbívoros. O Legoshi, protagonista do mangá, acaba tornando-se um grande suspeito, pois ele é um grande lobo cinzento e carnívoro. O Legoshi faz parte da equipe de iluminação do teatro da escola, e apesar da sua aparência, tamanho, é um ser inofensivo e correto perante os outros carnívoros da escola e seus amigos. Bom, a princípio a grande pergunta que fica é, quem matou o Tem? O herbívoro morto no início da história? O mangá vai tratar-se exatamente disso, um mistério, um drama, um modo como os animais de diferentes espécies precisam conviver no mesmo espaço, o mais forte, o mais fraco, como eles conseguirão sobreviver em um universo onde existe a presa e o caçador, tudo no mesmo local. Então a autora consegue fazer isso de uma forma muito magnífica, ela cria um universo bastante amplo. Recentemente foi lançada a primeira temporada de um anime na plataforma de streaming Netflix, eu curti bastante, eu acho que são seis episódios, recomendo muito, talvez possa mudar ou ampliar o seu pensamento em relação à série, então assista ou leia, eu acho que vocês vão curtir bastante. Bistards! Bom pessoal, é isso, mais um vídeo que chega ao fim, espero que vocês tenham gostado dessa rápida resenha, curte, compartilhe, se inscreva, não deixe de comentar, a sua opinião é muito importante para o crescimento do canal, e é isso aí, até os próximos vídeos, um abraço, fui!